Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu desejo muito que sim, pois comigo está tudo bem e graças a Deus por isso. Olha pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal uma receitinha de feijoada, tá bom? Então, para isso, eu já tenho aqui no fogo, deixa eu mostrar para vocês. Já tenho uma panela aqui no fogo, aí tenho aqui um quilo de feijão, ó, já lavado. Tenho também, que eu vou estar usando para temperar nossa feijoada, aqui tem costelinha de porco, linguiçinha, paio e carne de charque, tá bom? Eu estou usando mais ou menos meio quilo, mais ou menos não, é meio quilo de costelinha, ó, costelinha de porco já escaldei, tirei todo o sal. E a carne de charque, tá vendo assim, ó, é mais ou menos 250 gramas, eu coloquei aqui. E estou usando aqui, ó, dois pacotinhos assim de paio, ó, bem cortadinho, e um pacotinho dessa linguiçinha fina aqui, ó. Aí agora nós vamos fazer o quê? Eu vou acender o fogo aqui, ó, para a nossa panela de pressão, vou estar jogando um azeite para refogar o alho. Eu vou usar essa pasta de alho aqui, pegar um pouco aqui, ó, para estar fazendo o tempero aqui. Refogar esse alho no azeite. Aí aqui agora eu vou estar adicionando aqui, ó, um quilo de feijão. Eu já tenho água fervendo aqui na chaleira. Aí aqui agora eu vou colocar a pressão. Vou deixar cozinhar por 40 minutos. Por quê 40 minutos? Porque eu não deixei o feijão de molho antes. Então eu vou aguardar 40 minutos, tá bom? Enquanto não pega pressão aqui, eu já vou estar dando uma fritada aqui nesses temperos aqui, que é para colocar dentro da feijoada, né? E eu convido vocês a virem comigo, tá bom? Ó, pessoal, agora eu já estou aqui com essa panela no fogo, tipo caldeirão. Vou refogar a carne, a costelinha, o paio e a linguiçinha. Ó, eu vou usar azeite. Aí aqui agora eu vou estar adicionando uma cebola bem picadinha. Vou estar também usando alho, bem trituradinho. Páscoa de alho, ou melhor dizer, a páscoa de alho. Aí aqui eu vou estar usando também um pouquinho de cominho. Depois eu vou estar colocando também orégano. E salsa desidratada. Aí aqui agora eu vou estar acrescentando mais um pouco de azeite. Eu tinha colocado pouco, né? Que é para mim estar fritando antes de cozinhar. Aí eu vou dar uma fritada aqui, ó. Nossa, o feijão já está na pressão aqui, ó. Falei que ele vai ficar por 40 minutos. Olha, eu coloquei mais um pouco de salsa e um pouquinho de colorado. Para dar uma cozinha. Aí aqui, né, eu vou fritar essa costelinha, o paio, a carne de charco, a linguiçinha. Vou estar fritando. Aí depois, quando ele estiver bem fritinho, aí eu vou jogar o feijão. O feijão que vai estar lá cozinhado. Ele não vai ficar totalmente cozinhado. Eu vou deixar ele assim, entre cru e... Eu vou deixar ele albente, para vocês entenderem melhor. Eu falei 40 minutos, mas eu creio que 30 minutos já está bom. Aí quando é 30 minutos, eu tiro do fogo o caldo e tudo. E já jogo aqui dentro dos ingredientes da nossa feijoada. Tá bom, pessoal? Aí eu vou deixar cozinhado, até amolecer tudo. Então é isso aí. Ó, pessoal, também, ó, eu tenho aqui bacon. Eu vou estar jogando aqui dentro. Cortei bem cortadinho. Então a coisa que eu não vou usar nessa feijoada é o louro. Porque aqui em casa, ninguém gosta de louro. Mas vocês que gostam, pode usar, né? Aqui o que espera mesmo é o alho e a cebola, o cunhinho. Até a pimenta eu nem vou colocar, porque criança também vai comer essa feijoada. Então eu não vou colocar pimenta. Então é isso aí. Vamos seguir na nossa receita maravilhosa. Ó, pessoal. O feijão já está no ponto de jogar aqui dentro da panela agora. Ele está bem al dente. Aí aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui, ó, para unir com a costelinha, o bacon, o paio. E vamos acrescentar mais água. Colocar água até cobrir. Aí aqui ele vai ficar umas duas horas assim. Vou deixar por umas duas horas, tá bom? Uns duas horas cozinhando. Até cozinhar por completo a costelinha. E o feijão também. Ok? Ó, pessoal. Eu vou acrescentar aqui dentro da minha feijoada, uma cenoura picadinha e dois chuchu picadinha. A minha feijoada, ela é uma feijoada tipo feijoada da roça. Tá bom? É bem diversificada. Eu quis fazê-la assim, para dar uma diferenciada das outras feijoadas, né? Para não ficar naquela mesmice de sempre. Ó, essa chaleira que vocês estão vendo aqui, é água que eu estou fervendo para estar fazendo o nosso arroz, tá bom? Então é isso aí, ó. Feijoada aqui está toda em vapor. Vou deixar para pôr sal. Vocês não viram eu pôr no sal, porque eu vou deixar para pôr sal só quando estiver perto de finalizar. Porque tem a carne de charque, que é salgada, e a costelinha. Então eu vou deixar para pôr o sal só quando estiver perto de finalizar. Pessoal, chegou a hora de nós fazer o nosso arroz, tá bom? Então, para isso, eu já vou estar usando aqui o azeite. Ó. Aí, vou estar pegando o alho. Ó. Pasta de alho. E também meia cebola. Aí, aqui, né? refogando o azeite, a cebola e o alho. Agora, eu já pego o sal aqui, ó. Para não esquecer. Coloco aqui. E agora, em seguida, eu vou estar usando aqui, ó. Um quilo de arroz, tá bom? Eu não lavo esse arroz, porque... não é necessário lavar. Então, é isso aí. Fazer bastante para todo mundo comer. E ainda sobrar para ficar comendo marmitinha durante a semana. Aí, aqui, eu vou dar uma refogada. Para pegar o gostinho, né? Da cebola e do alho, né? E aqui, eu já vou estar jogando a nossa água fervendo. Até cobrir. Todo arroz. Certo? Aí, não esquece de dar uma mexidinha assim, ó. Pronto. Aí, aqui, agora é só tampar. Deixar cozinhar até ficar pronto. Pessoal, vim finalizar aqui o tempero da nossa feijoada, tá bom? Ó. Já está tudo bem cozinhadinho. Agora, eu vou jogar o coentro. Que é o famoso cheiro verde, né? Que o povo fala. Cebolinha verde também, ó. Cebolinha verde bem picadinha. Aí, aqui, ó. Dá uma mexidinha. E aí, eu vou colocar aqui um pouquinho de cominho. Um pouquinho mesmo. Vou trazer um pouco de sal. Eu vou colocar pouco sal, porque eu tenho medo, né? De... De salgar. E agora, eu vou pegar aqui, é uma colher, pra botar um pouco de alho, ó. Pasta de alho. Eu faço assim, sabe? Eu ponho tempero antes, nem vocês viram, né? Quando eu refoguei. E pra finalizar, eu ponho mais tempero, porque é pra dar aquele sabor todo especial. Tá bom? Aí, aqui, agora, já tá finalizado. Aqui, é só aguardar pra fazer o prato. Agora, pessoal, chegou a hora de nós fazer a nossa couve, ó. Coloquei azeite aqui na frigideira. Vou colocar alho, ó. Pasta de alho. Tá bom? Deixa eu ligar o fogo aqui. Ligou o fogo. E aqui, a gente vai pôr também um pouquinho de sal, ó. Pouco mesmo, né? Porque o sal, ele realça o sabor, mas também pode estragar, né? Aí, aqui, ó. Mais um pouquinho de alho. Aí, aqui, agora, a gente vai, ó. Tem um maço de couve lavada e bem cortadinha, tá bom? Eu vou colocando aos poucos. Vou pegar assim com a mão e vou colocando aos poucos. Aí, ela vai murchando. Ó, pessoal, eu tô aqui com o bacon fritando. Aí, vou temperar ele agora, ó, pra fazer a nossa farofinha. Eu já fritei ele todinho. Eu vou usar um pouquinho de sal. Vou tá adicionando aqui, ó, uma cenoura ralada. Pra não ficar só a farinha, né? E vou tá usando aqui, ó, esse potinho de farinha. Eu prefiro fazer a farofa assim, do que comprar aquela farofa pronta. Porque aquela farofa pronta, ela tem muito conservante, muito sal. Essa daqui, que a gente faz em casa, ela é mais saudável, né? Porque tem o bacon, aí a gente usa a nossa farinha de mandioca. E o temperinho aqui é só um pouquinho de sal e a cenourinha ralada, fresquinha. Aí, agora eu vou montar o prato pra vocês, pra ver como que ficou. Vou pôr mais um pouquinho de sal aqui, ó. A gordura do bacon incorpora toda na farinha e na cenoura. Aí, aqui, agora, a gente vai fazer o nosso prato. Vou mostrar pra vocês como a feijoada da roça ficou maravilhosa. Ó, pessoal, acabou de ficar pronta a nossa feijoada, ó. Vocês vão ver aí no vídeo, vocês vão ver passo a passo, tá bom? Como foi que eu fiz essa feijoada. Aqui temos o feijão preto, um quilo de feijão preto, tá bom? E aqui tem um quilo de arroz, prato fino. Ó, ficou bem soltinho, ó. Refogado no azeite, cebola e alho. Aqui tem a nossa couve, o massa de couve refogada no azeite e alho. Aqui é a nossa farofinha de bacon com farinha, cenoura, tá bom? Ó, e aqui a gente tem uma laranja pra poder tá enfeitando o prato. Então, eu vou fazer aqui o prato com vocês, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui o arroz. Pegar arroz. Um pouco de arroz. Pegar também um pouco da couve. Tá bom? Aí aqui agora, ó, eu venho pra cá pra pegar aqui, ó. Tem costelinha também, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Costelinha. Carne de charque com linguiçinha. Paio. Paio. Chuchu e cenoura. Aí aqui agora, uma rodelinha de laranja pra enfeitar o nosso prato, então. A minha feijola de hoje foi essa daí, ó. Tá bom? Tem pessoas que chamam feijola da roça. Vocês chamam do que quiser. Então, quem gostou, curta, deixe seu joinha, comenta, ativa o sininho das notificações. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? No canal da Maria Jacinto Pereira. Espero que vocês gostem muito. E não esqueçam de ir lá no meu outro canal. Vou deixar o link aí embaixo. E também dá uma olhadinha nas minhas playlists, fazendo favor, tá bom? Então, beijos a todos. Desculpe alguma coisa e fique aí com esse prato maravilhoso, tá bom? Até o próximo vídeo. Bye! Bye!